Fernanda Mota! Hum, quanto tempo! Quanto tempo aqui na TV Vogue, né? Pois é, muito tempo, vou dar muito saudade, Matheus. Nunca te perguntei uma coisa. Que que foi a primeira coisa que você comprou com teu dinheiro de modelo? Telefone e celular. Celular? Eu juntei dinheiro no celular daquele que tinha, que era um... Motorola. Motorola, é, mais pesado que a própria bolsa, lembra disso? Você tinha que carregar, tinha um dispositivo pra carregar, enfiava naquele negócio, não podia perder a bateria, que era enorme. Chorei o dia inteiro quando eu comprei. Foi a primeira coisa. Um perrengue muito grande que você lembra até hoje que você passou, Fernanda? Ai, foram tantos perrengues assim, eu passei muitos perrengues. De perder o último ônibus, já ficar até de madrugada esperando alguém com uma carona, porque na época, quando eu comecei a trabalhar com modelo, poucas pessoas tinham celular, a gente usava bip, né? Acabar a bateria do bip também era um perrengue muito grande. É... Perder voo, conexão também é muito perrengue. De ficar, tipo, não conseguir pegar outro voo, ficar duas... Aí tem que esperar. Já fiquei dois dias no aeroporto que não consegui o próximo voo. E também não tinha dinheiro no hotel. Não tinha dinheiro, gente. Nem um, mas já ficava lá naqueles... Aqueles... Eu não sei como é que chama hoje os que ficam... Aqueles hotéis que tem em aeroporto, sabe? Você quase dorme sentado assim, porque o quarto é do tamanho de um... De um negocinho, ainda gastou meu dinheiro todo. Já fiz muitos perrengues. Hoje em dia, seguindo a profissão, que a gente não tem só uma profissão, sendo a modela, apresentadora, repórter, e você tá com... YouTube também tem um canal, você é no YouTube. Tem um canal do YouTube. E você tá com um projeto novo. Um projeto novo. Um projeto novo. Fernanda Mota Trend Tour. Além de empresária, né? Fernanda Mota Trend Tour, que tá rodando, graças a Deus, por todo o país. Eu não falo muito empresária, porque você e seu marido são meio que sócio. Essa parte do empresário fica mais com ele, não fica? Sim, mas, por exemplo, tem muitas coisas... Algumas dessas, tem alguns dos nossos empreendimentos, ou negócios, que eu participo bastante. Sim. Tipo, agora a gente tá abrindo uma hamburgueria no Cidade Jardim, que é minha, assim, que eu que tô fazendo. Entendi. Eu tenho agora, ultimamente, nesses últimos meses, assim, eu tenho estado bastante, assim, nas... No meio das coisas, assim, eu tô tentando... Tô tentando, né? É que eu acho que ele tá com tanta coisa que ele tá empurrando um pouco pra mim, não sei. Mas e o teu Trend Tour? O que é basicamente um projeto? O que que tem? O que falta? As pessoas têm muito, hoje em dia, tem Instagram, tem youtuber, filmes, né? Tem tudo, mas a pessoa não tem o... Contato direto. O contato direto. Principalmente o Brasil todo. Eu tenho muito pra dividir com as pessoas. Eu quero contar pras pessoas as minhas experiências e eu quero que os meus convidados também façam isso. Então, como que eu armei isso? É um talk show que vai de teatro a shopping. Enfim, você pode me convidar na sua casa também. Eu sou despedida de solteiro quando você casar. Posso fazer pra você também. Você que tá em casa. Enfim, qualquer pessoa. É... Eu convido duas pessoas. Sempre, na maioria das vezes, eu levo dois... Dois convidados. Que tem a ver com o tema que o cliente pede. Tem que ser abordado. Tem que ser abordado. E eu entrevisto. A gente não faz... Não é uma palestra porque eu não tô ensinando nada. Não tenho telão, nem nada. É um bate-papo. Mais ou menos. Porque bate-papo, as vezes, você solta um assunto e as pessoas debatem e conversam. Nesse, as perguntas são bem direcionadas. Então, eu meio que faço um... É como se fosse, por exemplo, o Jô Soares, mas ao vivo. Assim, pros pessoas verem. Entendi. Em qualquer lugar. E aí, eu vou no público. Eu abro pro público. Aí, eu vou na plateia. Trago a plateia. Dependendo do tema, tem brincadeiras com a plateia. Então, assim... É um show. É... É uma mistura de tudo isso. E tá dando super certo. Já fomos pra várias capitais. E é isso. Não vou ficar falando aqui até amanhã. Você tá casada com o Roger, Jô? Fez 17 anos. 17 anos. Domingo passado. O que tem que ter pra ser 17 anos casada hoje em dia é uma eternidade. Tem que ter sido casada 17 anos atrás. Pra você casar hoje, ficou a risca de não dar certo. É uma partidora prática. Existe suasулitas...